Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em toda a região. Lembrando que a gente também está ao vivo pela internet no nosso portal de notícias, o SBTinterior.com. E olha só, gente, a violência no trânsito não causa só vítimas, mas também traz muito prejuízo para os cofres públicos. O estado de São Paulo, por exemplo, registrou gasto de mais de 12 bilhões de reais por conta de acidentes. Entenda na reportagem. É assim, a passos lentos que Jonathan tenta seguir em frente. Em março, o jovem de 18 anos se envolveu em um acidente de carro e virou mais um em meio às estatísticas. Ele quebrou o fêmur e uma outra amiga, que também estava no veículo, fraturou as duas pernas. Foi um assusto grande, né? Com medo de alguém ter morrido. Aí, ambulância, polícia, tudo, a gente fica meio assustado. Mas nem todo mundo tem uma segunda chance. Além de acidentes e muitas vidas perdidas, a violência no trânsito traz um enorme prejuízo financeiro. Segundo dados do Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, no primeiro semestre desse ano, o estado de São Paulo perdeu mais de 12 bilhões de reais por conta de acidentes graves. Esse impacto foi provocado pela morte de mais de 3 mil pessoas ao volante e cerca de 900 casos de invalidez permanente. A maioria das vítimas está em idade ativa entre 18 e 64 anos e pertence a um grupo que produz riquezas para a sociedade. Na região de Arasatuba, nos seis primeiros meses do ano, foram registrados 619 acidentes. O destaque ficou por conta das colisões traseiras, que subiram de 76 em 2015 para 92 esse ano. A maior responsável por essa conta alta ainda é a imprudência. Depende muito da conduta do motorista. É o motorista que precisa ser mais prudente, precisa respeitar mais a distância de segurança do veículo que segue à frente. Se a gente considerar que a cada 120 km por hora, um condutor roda a cada segundo cerca de 30 metros, temos que falar em pelo menos 100 metros de distância do veículo que vai à frente, para que em cerca de 3 segundos ele consiga desviar. Que o motorista realmente seja mais prudente e se preserve, né? Preserve e preserve terceiro, no caso da segurança viária. Presente. Presente. E aí